No episódio anterior, Dona Jacinta foi buscar Catley e Rebeca que foram parar na diretoria porque brigaram na escola. Chegando em casa, Jacinta conversa com as duas para não brigarem mais e coloca Catley para assistir um desenho bíblico para Catley ficar mais calma e perdoar Rebeca. Só que Catley viu no desenho Davi, que era pequeno, derrotar Golias, que era maior do que ele, usando uma pedra. E resolveu se vingar de Rebeca com uma pedra. Ah, racão! O que foi isso aí? Fique agora com o próximo capítulo. Tá tonta? Tá sentindo alguma coisa? Isso é um galo, mãe? Ai! Sabe o que é bom fazer? O que? Coloca uma carne gelada, aí ajuda a desinchar. Que carne, Catia? Faz mais nem mês que a gente só come ouve essa casa, aí tu vem falar de carne, hein? Calma, mãe! Oxi! Eu vi num filme, só quis ajudar. Tá sentindo o que, Rebeca? Raiva! Tá boa já, já tá boa. Vaza o ruim, não quebra não. Eu vou pegar Catley! Você não vai pegar ninguém, que eu já liguei pra sua mãe e falei que você vai passar uma semana aqui em casa até fazer as passas com Catley, viu? Não, mãe, uma semana não. Uma semana sim e a senhora vai me ajudar a olhar elas, porque eu sou muito culpada. Não, mãe, não, mãe. Só sobrou pra mim essa história, viu? Não. Não sobrou nada pra senhora. É bom que você já vai treinando pra quando tiver o seu, viu? Deus me lembre, teu filho. Eu quero morrer visto, hein? Muito bem. Me enche de orgulho, minha filha. Viu? Agora olha aí, Rebeca, que eu vou falar com Catley, viu? Vai lá. Se arrepender do que você fez depois da chinelada? Vai fazer de novo? Vou não. Entenda de fazer um arco com a outra, Catley. Agora eu pego em você jogando o pedaço nos outros de novo, viu? Que eu não bato mais com a chinela, não. Eu bato com aquele cílio do seu pai que tem lá dentro, pendurado naquele torno, viu? A senhora só briga comigo. Briga com Rebeca também. Deu uma pisa nela, B. Eu não vou bater em filhos dos outros, não, Catley, viu? Eu bato nos meus porque é minha restabilidade, viu? Agora saiba de uma coisa. Que a chinelada que eu dei em você, doeu mais em mim do que em você, viu? Se eu brinco com você, é porque eu quero que você vire gente na vida, viu? Pra quando crescer, não fazer coisa errada. Porque uma coisa é certa. As palmadas que a vida vai te dar, dói muito mais do que as minhas, viu? Agora engula o choro e vem aqui pra sala aqui que eu vou falar com você e Rebeca juntas, viu? Bora. Cadê Rebeca? Tá lá na sala. É pra ir pra onde? Vai lá pra sala que eu vou já lá. Olha aqui, Tati. Eu vou ter que sair agora porque eu vou lá na irmã da igreja buscar a minha bíblia que eu emprestei pra ela. Que mais tarde o pastor Eliabe vem aqui em casa orar aqui, viu? Eliabe, mãe. Tu sabe que ele é aqui da flor, não sabe? Tu me respeita, Kátia. Tu paga essas conversas aí, Kátia. Porque se eu afundo sua cabeça no cocorote, viu? Me respeita, cabra véia. Sei, viu? Tô de olho na senhora. Vem aqui pra senhora olhar as duas. Chegue. Olha aqui as duas. Eu vou ter que sair agora, mas eu vou deixar a Kátia olhando vocês, viu? Eu mesma. E eu não quero chegar e saber que vocês duas brigarem de novo. Se não, eu ponho as duas. Tá me ouvindo? Tô, mãe. Sim. E respeite, Kátia, viu? Olha aqui, Kátia. Se alguma das duas teimar, tu pode meter a chinelada, viu? Sem pena. E eu dou com o maior prazer. Eu adoro dar. Uma chinelada, claro. Agora eu vou lá. Eu venho já, viu? Venho já. Vou ficar de olho em vocês. Tá rindo de quê, palhaça? É a primeira vez que eu vejo Chucky e Annabelle juntos. Você é pare, viu, Kátia? Brinquedo assassino e brinquedo no campo. Rapariga, vai. Rapariga, moça. Catherine. Diga. Vamos aprontar uma com Kátia? Vou não, que mãe vai brigar ainda mais comigo. Vou não. Briga não, Lanzada. Eu tenho um plano. Qual? Vem aqui comigo. Vá bem quietinha e olha o que Kátia está fazendo. Tá bom. Tá bom. Se os pingos de chuva fossem pingos e rapazes, que chuva gostosa seria? Pensando e cantando com a boca vai gostar. Ela tá de uma no banho. Perfeito. Eu preparei um pozinho aqui, que dá coceira. Vamos colocar na calcinha dela, quando ela for vestir. Vamos! Fale baixo pra ela não ouvir. Vamos! Vamos! Se os pingos de chuva fossem pingos e rapazes, que chuva gostosa... Pronto! Acho que eu vou... Quem tá aí? Foge! Eu acho que é nem os gatos lá do vizinho. Corre, Kátia! Agora vamos ficar bem quietinha aqui, pra ninguém desconfiar. Pode entrar, pastor Eliabe. Fique à vontade. Com licença. Não entrando. Senta aqui, Eliabe. Tu aceita um cafezinho? Se tiver umas bolachinhas pra acompanhar, eu aceito. Claro! Ó, essa aqui é minha filha Ketley, você já conhece. E essa outra aqui é minha sobrinha Rebeca. Olá, Ketley. Oi, seu Zé! Oi, Rebeca. Eu tenho dois. Não entendi. Além de feio, é burro, é? Hã? Ketley, cadê Kátia, hein? Ela vai tomar banho, terá o Cascão. Foi tomar banho? Milagre, viu? Kátia, tomando banho de manhã. Viu já, Eliabe? Olha, Eliabe, trouxe um cafezinho feito na hora. Obrigado, muito obrigado. Coisa boa. Então, Eliabe, eu queria marcar uma oração aqui em casa. Pra espantar as coisas ruins, os maus olhados. Porque de vez em quando acontecem umas coisas estranhas aqui em casa. Tipo essas duas brigando aqui de vez em quando. Eu sei sim, irmã Jacinta. Oi, Kátia. Tudo bem? Tudo bem? Oi, seu Eliabe. Mãe, acabou com a Bel, viu? Ô, Kátia. Tá certo. A senhora fez café? Eu vou lembrar que me arredava. O que é isso, Kátia? Que mais uma outra é essa? Sei não, mãe. Ui, ui. Deve ser aquelas dancinhas que os jovens fazem do TikTok, né? Mãe, eu não tô conseguindo controlar, não, mãe. Que coisa... Que coisa... Deve ser um espírito ruim. Misericórdia. Sai desse corpo que tu me pertence. Sai desse corpo! Eu vou sair mesmo Ai, minha pressão Tá vendo, Eliabe? É por causa dessas coisas aqui Que eu quero que tenham um chique de oração nessa casa Faz por que essas coisas ruins que tá acontecendo Ai, meu Deus Ai, minha pressão Não se preocupe, irmã Jacinta Iremos providenciar com urgência pra senhora Olha aqui, mãe, minha calcinha O Cátia, o que é isso, Cátia? Essa calcinha aqui, que é da sala Vai fazer a visita dele e abre, Cátia Eu tô mostrando Porque eu fui pro banho E uma das duas aí Enchou minha calcinha com pó Que dá coceira Olha aqui, ó Isso é verdade, Cátia e Rebeca? É verdade, sim, tia Foi É verdade Eu confesso Catlin fez tudo isso com Cátia Que eu fiz tudo Não, é mentira, mãe Ah, raquinha velha Ai, sua alma seponda Ei, para as duas agora Tá, as duas de castigo E é vocês aí de casa que vão escolher o castigo que elas merecem Comenta aí nos comentários aí Qual o castigo que elas merecem levar Para aprender Comenta aí E deixa o like no vídeo E tenta aí E eu vou falar